DJ Magrão 6XS De tanto fumar maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda vocês Que ex? Que ex? Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda vocês Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda vocês Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda vocês A porra vinha o GDS Eles que é sacanagem Eles que é sacanagem Eles que é sacanagem O pai tá no controle Manda minha ex porra e tomar no cu Vive encher no saco saudade do meu peru caralho Manda minha ex e tô me tomar no cu Manda minha ex e tô me tomar no cu Mamão me dava valor Arrumei uma pessoa fora do bem de caô Mamão me dava valor Arrumei uma pessoa fora do bem de caô De tanto fumar maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex Que ex? Que ex? Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda vocês Que ex? Que ex? Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda vocês Vai galalho Que ex? Que ex? Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda vocês Que se for da porra tudo eu vou tacar em toda vocês A porra vinha GDF Eles que é sacanagem Eles que é sacanagem Eles que são sacanagem E aí? Bateu feio? Sim! Eu sei a chute, mas na madrugá recai Louca pra me dar de novo Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vim Eu vou tacar em toda a cidade Hoje eu vou pro baile sim Devo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vim DJ Magrão, CXS Tamo tipo impressora, servindo de cópia Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Se sas amigas solteiras vim, eu vou tacar, vou tacar, vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Se sas amigas solteiras vim, eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Se sas amigas solteiras vim, eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sim, devo nada pra ninguém Se sas amigas solteiras vim, eu vou tacar também Na, na, na boa E ruivinha na boa Na, na, na boa E morena DJ Magrão, CXS A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro Toda, toda brincadeira Tem um fundo de verdade Tô dizendo na sua cara Aqui não tem falsidade Na frente dos pais Ela finge que é rouba A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro A tua cara não nega Tem mau jeitinho de cachorro Vocês é profissional A moza tá quebrada No Face, no Instagram É as mais conectadas No meio da rua ela ginga Mas na minha cama eu só tava na cara No meio da rua ela ginga Mas na minha cama eu só tava na cara No meio da rua ela ginga Mas na minha cama eu só tava na cara No meio da rua ela ginga Mas na minha cama eu só tava na cara É o beat do Wesley Gonzaga É o beat do Wesley Gonzaga Pedrinho e MC Rick E essa parte a vale ouro Wesley Gonzaga nesse beat Ela brotou no setor Pra ficar comigo Roubei o coração dela Com meu estilo de bandido Na sombrancelha Dois risco O corte é o sufim Estão bolando Com o bola que eu sou É o beat do Wesley Gonzaga Agitou uma peixinha Com cima que é mais muito louco Pedido DJ Magrão Então agita Agita Manda lá que quem nós pia Sua bunda bradinha Hoje ela vai se entrar E nós aplica Ela divulga que o Gonzaga Tem a pecada de criança Você tem que ficar E que quer o trio da putaria E se nós botar nessa pertinha Nós entre com a família Eu tô ligado que o Pedrinho É o sonho da sua prima Eu tô ligado que o Rick É o sonho da sua prima Tô ligado que o Gonzaga É o sonho da sua prima Então agita Agita Manda lá que quem nós pia Sua bunda é o pedrinho Se hoje tu vai se entrar Se nós aplica Aplica o golpe nas patricinhas Ela se apega no Gonzaga Que tem a pegada de criança E tu tem que ficar E que quer o trio da putaria Se nós botar nessa pertinha Nós entre com a família Ela brotou no setor Pra ficar comigo Roubei o coração dela Comei estilo de bandido Na sobrancelha Dois risco O corte é o sumi Estambulando Agora ela canta É o sonho da sua prima Agitou Uma fechinha Com a prima Que é muito louco Pedindo que eu manda áudio Que a mami é voz louca Então agita Agita Manda lá que quem nós pia Sua bunda é bradinha Que hoje ela vai se entrar E nós aplica Aplica o rapido É cantar em cima Ela divulga É que o gosto É que tem a pegada de criança E eu sempre que cá E que quer o trio da putaria Somos humildes Por isso Somos os melhores E eu sempre que a gente Coisa É que a gente Não é